Daquele jeito, viu G3, MC Gui, certo molecote? Música nova, viu G3, pega assim ó Elas gostam de viver, quem sabe onde buscar Dia termina, noite vem, elas saem pra caçar Sabe que o peso do cifrão tá junto aos maloqueiros Fazer o que se a vida é louca e nós tá desse jeito Enquanto a gente cai pra pista, o bagulho é doido Só desce as bebidas, mas cara que hoje eu tô Meu camarote, meu neném, eu sou exclusivo E as neném top de linha, vão perder o juízo Nossa área VIP tem segurança particular Mas eles sabem, é nós que manda em primeiro lugar Cheiro do verde, tá no ar pra marcar o território Os bicumi e o olho engorda tão no auditório Minha mesa parece um aquário, é só paco de peixe E as bandida olha e fala, o patrão é esse Elas gostam de viver bem, sabe? Vão te buscar, dia termina, noite vem, elas saem pra caçar Sabe que o placo de cifrão tá junto aos maloqueiros Fazer o que se a vida é louca e nós tá desse jeito Desse jeito, moleque, é nós Vamos que vamos, MC Gui na voz Falinha, 2013, clipe oficial, sabe como que vai tá? O bonde passou, a novinha observou E o MC Gui, e eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Quer ostentação, dá um pião de sonata Não se liga no papo, escuta pra encher atenção Chega a bio, solta a voz, manda logo o pancadão Nosso bonde fechado, é a equipe dos por nós Vários MC de samba, só o bonde dos feroz Tá ligado que é nós, representa a zona leste Os moleque é chapa quente, nós que tá aqui na febre O bagulho já tá doido, só se liga e eu mando na hora E o G3, MC Gui, vou passar a bola É nós que tá parceiro, então presta atenção Esse é o de G3 que tá soltando o pancadão Tá ligado que é nós, meu mano que eu solto a voz Contra nosso show, na equipe nós por nós Porque o bonde é pesadão Escuta isso daqui, meu G3 Foi que TV, junto com MC Gui Nosso bonde é Afeganistão, nosso bonde é Talibã Nós dando um rolê no bairro de Porsche e Caimã Tá ligado que é nós, só se liga, molecote Nosso bonde tá batendo, nosso bonde bate forte Só os brabo, os prezado, os moleque maluqueiro Vamos dar um pinhão com nós, chama logo os parceiros Que o bagulho já tá doido, já tá gorda a minha carteira Vem com nós dar um pinhão, olha a nave, a porcheira Vamos que vamos